Bom dia! E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Grão da Informática. Eu não vou falar nada, só vou mostrar uma coisa pra vocês. Parece que quanto mais chama, mais coisa vem, né, gente? Mais um gabinete da Delve. Olha ali, eu passei lá, cara. Cara, é no filme que acabou a minha bateria, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha, ó. Gente, não é sacanagem. Olha lá, meu carregador aqui, tá vendo? Acabou a minha bateria. Simplesmente acabou a minha bateria. Não tinha como ligar. Aí eu peguei, já vim pra casa aqui, velho. Eu tô na hora do almoço, cara. Aí, ó. Olha isso aqui, cara. Já peguei outro gabinete. Vocês sabem o que eu quero fazer, né? Eu quero ver o cura. Pente um 4, tá vendo? Olha lá. Mas já tá mais, não sei, cara. Sujão, tá vendo? Ralado, né? Ó, fonte. Tá? Agora dá uma olhada aqui, cara. Tem condição uma coisa dessas? Não, o ogrão, às vezes. Dá uma olhada. Eu vou descer bem devagarzinho pra vocês perceberem. Fonte, né? Olha ali, ó. Normal, né? Uma fonte da dela já é boa. Espelinho, a placa tá no lugar, né? Dá uma olhada aqui embaixo. Vai vendo. Eu gosto de fazer cura. Mais uma placa de vídeo, gente. Que placa de vídeo que será que tem aqui, velho? E aí? Vocês também estão curiosos, né? Você imagina eu. Vamos lá? Então vamos lá, gente. O negócio é o seguinte. Eu vou tentar descer aqui. Tô com o cooler aqui. Tô com muito projeto, cara. Eu era pegando o Forca Gato. E eu passei lá na reciclagem. Que era aqui perto do meu bairro, cara. O cara tem aqui. Ó. Aí, ó. Aí. Vamos ver? Eu não abri, cara. Eu nem sei. Eu vi que tinha fonte de placa de vídeo, cara. Eu fiquei quieto. Vamos ver se eu consigo abrir. Eu vou abrir com vocês, cara. Tá? Mas pera aí. Eu não sei o que tem aqui dentro. Puta, que é difícil de abrir, cara. Isso aqui não é brincadeira, não. Ih, cara. É que eu queria abrir com vocês pra fazer suspense, sabe? Ah lá. Tchantinho. Vamos lá, gente? Ó. Mão do grão tá aqui, ó. E aí? Vocês estão curiosos, não estão? Imagina. Eu também tô curioso. Porque a placa é de vídeo, cara. Tudo bem. Não deve ser muita coisa. Mas, cara, a placa é de vídeo, porra. De novo. Vamos lá? Ou vocês querem que eu feche? Eu vou fechar. Vai? Não, eu vou fechar. Vai abrir? Então tá bom. Vamos lá. Gente, vamos lá? O que que nós temos? Eu não sei, cara. Ah, não. Olha lá. Porra, meu. Tá inteiro, meu. Pera aí. Vamos ver. Vamos ver o que nós temos aqui, cara. Bem, gaveta do HD. Eu já não vou precisar mais. Olha lá. Pera aí, gente. Aqui. Ó. Gaveta do HD. Beleza? Ó. Foi tirado. Mas tem duas. Cara, olha. Olha. Vocês já viram essa placa de vídeo? É que eu não sei se eu... Ih, que eu não posso ligar o flash. Cara, vocês já viram isso? Olha lá. Não tem. É da ASUS. Olha o tamanho da plaquinha. Olha a cor da placa, gente. Vamos dar uma olhada. Cara, tá inteiro. Ó. Essas fontes aqui são caras, cara. Fonte de Dell é cara. Drive de DVD, só que é IDE ainda. Tá vendo ele antigo. Mas tá tudo completo, cara. Memória, ó. Pera aí. Tem memória aqui. Pera aí. Pera aí. Vamos ver a memória. Pô, cara. Vamos ver a memória. O último tinha 512. Ixi. Ó. 1 giga, né? Ah, já melhorei, né? Tá melhor. Vamos ver mais aqui. Ó. Aparentemente, cara, eu não tô vendo o capacitor estufado nesse computador. Vamos ver o cooler, cara. Pera aí. Ó. Cara, olha o tamanho desse cooler aqui. Dá pra ver? É que eu não tô, cara. O problema é que tá muito escuro aqui, cara. Mas pera aí. Ô, velho. Olha esse cooler, velho. Nossa. Olha isso pra fazer um cooler torre. É que ele não tem... Ah, velho. Ele não tem redpipe, né? Aí não vai ficar legal. Você tá vendo, cara? Não é toda hora, né, mano? Você não ganha em todas, né? Mas tá aí, ó. Olha o dissipadorzinho. Mano, nada impede, né? Da gente fazer algum projetinho com ele, certo? Vamos dar mais uma maneira geral na placa? Vamos ver. Pera aí. É que tá ficando escuro, cara. Deixa eu ver se eu... Pera aí. Eu vou tentar erguer. Pera aí. Só um pouquinho, gente. Pera aí. É que eu não quero cortar o vídeo pra vocês, entendeu? Pera aí. Só um pouquinho. Eu acho... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a fonte. Eu vou deixar ele ao contrário. Pera aí. Porque... Nossa, mas que peso do caramba. É mais fácil de ver. Aí a luz vai aparecer aqui na frente. Olha, ó. É isso que eu queria fazer. Tá vendo? Pra ter luz. Pra vocês verem as coisas. Tá vendo? Olha lá. Agora dá pra ver. Olha lá o fã. As gaves. Só que ele tá ao contrário, né? Deixa eu pegar o fio aqui. Pera aí. Olha a placa de vídeo. Eu vou tirar a placa de vídeo pra você, que vocês estão curiosos. Olha a fonte. Mas aí tem que começar a fazer teste, né? Teste na fonte e tudo. Ó. A capacitor, cara. Tá vendo ali, ó? Não tem capacitor estufado aqui, velho. Né? Pera aí. É que tá enroscando aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui embaixo. Ih! Cara, dá uma olhada lá. Pera aí. Viu? Já viram, né? Olha lá. Dois estufadão na placa ali. Tá vendo ali, ó? Até soltou o que tinha dentro. Bem, aqui já era, né? Essa placa aqui, não sei nem se... Acho que nem vai ligar. Eu não vou nem ligar, porque não vai adiantar. Mas, cara, fora isso. Olha aí, ó. Ah, não. Mas tem outro ali, ó. Dá uma olhada naquele cantinho ali. Tá vendo ali? Olha lá. Tá vendo ali? É, essa placa aqui tá meio ruimzinha, cara. Dá pra trocar, velho. Não tô falando que não dá pra trocar. Entendeu? Né? Mas olha o cooler da Dell, cara. Olha que coolerzão, cara. Né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Esse aqui eu paguei também, cara. Eu paguei R$25,00 essa máquina aqui pro cara lá. Chegou pra ele. Porque ele falou pra mim, tá chegando. Porque, assim, ele vai lá. Eu não sei, cara, de onde que tá vindo isso aqui. Eu sei que ele tem que ir lá e retira uma parte e vem. Retira as coisas e vem. Ele tem um tipo de um contato. Ele não sabe que tá vindo. Então, eu falei, cara, vem passando aí, cara. Então, tá bom. Vou passando aqui, você entendeu? Cara, mas olha isso. Olha a fonte como tá. Olha o gabinete como tá limpinho, cara. Né? Eu vou dar um pause. Vou desconectar a fonte pra ver se essa fonte liga. Beleza? Porque essa é uma fonte boa, cara. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Ela não tem certificação nenhuma, 80+, entendeu? Mas, cara, é Dell, cara. Fonte Dell, cara. Você vê, mas tem uma coisa, né? O Grão sempre fala, né? Fonte boa não estufa capacitor. Mas aqui tem três estufadas, né? Então, eu não sei se foi a fonte ou se é a vida útil da placa. Você entende? A gente não sabe, né? E tem a placa de vídeo que eu vou tirar pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, o que eu vou fazer, cara? Eu vou desconectar aqui. Eu vou tentar que tá fácil pra desconectar. E a gente faz o teste na fonte pra ver se ela liga, tá bom? Só um momentinho, gente. Pera aí. Ai, pessoal. Voltei aí. Olha aí. Cara, com muita dificuldade, cara. Puta, não foi fácil, não. Tive que tirar essa peça aqui, ó. Complicada, Dell, porque eu nunca desmontei, sabe? Olha lá. Slot em PC Express. Olha a plaquinha. Nunca vi, cara. Primeira vez. Não sei se tá funcionando, mas não tem, cara, ó. Capacitor estufado. Tá um que... Tem esse aqui que tá meio deslocadinho ali embaixo, tá vendo ali? Mas ele não tá estufado. Não sei se é o problema, você entendeu? Plaquinha pesada, o cooler passivo. Vamos ver o que que ela é aqui, ó. Olha lá. Uma 7600GS, cara. 256 MB. Isso? Eu acho que é isso, ó. Tá aqui a placa, tá vendo? Não sei se é DDR2, se é DDR3. Pra mim deve ser DDR2, cara. Mas aí, ó. A placa tá aí, ó. Olha que bonitinha da ASUS. Vamos pesquisar o modelo dela. VGA, Super Vídeo e DV. Esse aqui deve ser Super Vídeo, né, gente? Eu não sei se é uma... Olha lá. Essa ID tem que ser Super Vídeo. Olha lá. VGA e DVI, né? Vou dar um pause. Vou passar um pincel nela pra ver se ela melhora um pouco a aparência dela. Pera aí, pessoal. Pessoal, voltei aí, ó. Dei um tratinho na placa. Fica melhor pra gente ver, cara. A placa, aparentemente, tem esses capacitores diferentes. Eu nunca vi um capacitor desse aqui amarelo. Você já viu isso aqui, cara? Olha só que capacitorzinho amarelo. Porque vamos ver a explicação desses capacitores, cara. Eu não tenho ideia. Eu nunca vi um capacitor desse, cara. Pera aí. Será que aqui mostra? Ah, aqui já mostra. Pera aí. Dá pra ver, gente? 330 microfile, 16 volts. É isso, né? Mas isso é amarelinho. Olha, cara. Cara, nunca vi uma placa dessa. Vocês já viram uma placa dessa aqui? Olha, ó. Vou mostrar. Vou mostrar o que é. Olha que diferente, cara. Tá vendo? Uma 7600, cara. Ah, agora eu já entendi. Ela é uma 7600 GS Silent. HTD 256. Ela tem 256 MB de memória. O modelo Silent, porque não tem fã. Tá vendo? E é uma 7600 GS. A PC Express. Tá vendo? Mais uma plaquinha pro canalzinho que nós vamos testar. Olha que legalzinha, cara. Não é? Vamos lá, então. Bem, aqui eu já sei no que se ela estiver funcionando, né? Ó, agora vamos fazer o teste. Eu vou agora ligar a fonte. Pera aí. Ó, já liguei a fonte. Vamos ver se esse negócio vai ficar ligado. Pera aí. Aqui. E aqui. O problema é que eu tô com uma mão só, gente. Então, pera aí. Eu vou dar um pause e aí eu volto. Pera aí. Voltei. Pessoal, ó. Liguei. Ó. O que vocês acham? Não dá pra saber, né? Eu também. Tá funcionando ou não? Parece que não, né? Mas eu vim aqui atrás, ó. E tá saindo o ventinho daqui, ó. A fonte tá funcionando, velho. Tem que testar agora. Mas tá funcionando. Você entendeu? Ela tá funcionando a fonte, cara. Olha, agora eu vou virar aqui, cara. Eu quero ver o modelo dessa fonte aqui. Pra ver de quantos watts ela é. Pera aí. Vocês conseguem ver aí? Eu não consigo, cara. Já vi. 305 watts. Tá? Então, ela é mesmo igual aquela fonte que eu peguei. Essa fonte vale pelo menos, cara. Uns 300 reais essa fonte aqui. Pra jogar fora 200, tá? Olha. Então, a fonte. 200 reais. Então, cara. A fonte já pagou o gabinete inteiro. Eu tenho mais 1 GB de memória. Tem uma placa que eu tenho que trocar os capacitores. Deixa eu virar aqui, gente. Gente, vocês não reparem que acabou a minha bateria, gente. E eu não sei que processador que tem aqui, cara. Mas não deve ser muita coisa, né? Você entendeu? Então, é meu celular que tá tocando, gente. Então, agora eu não sei. Eu posso pegar agora essa placa, trocar os capacitores. A gente pode fazer um projetão aqui. A fonte tá ligando. Você entendeu? A placa de vídeo também. Né? Tá funcionando. O gabinete tá aqui pro HD. Eu tenho duas. Posso trocar um HD, cara. Ó, drive de DVD. Cara, tá tudo no lugar. Tá tudo no lugar. Quatro slots de memória. Só que ele tem esse capacitor pra trocar. É o que a gente tá vendo, né? Ó. Ali não tem mais nada, né? E aqui embaixo, gente, tem aqueles dois capacitores ali. Tá vendo? Não é difícil de trocar o capacitor. Coisa até fácil. Você entendeu? Ó lá. Ó o capacitor qualquer. Dá pra ver ali, gente? Ó lá. Ó lá. Vai ser de 1800, né? Ó lá. 6.3 volts de 1800. Não é difícil de achar. Tá certo? Olha aí, ó. Ele que foi. Então, aí o cara condenou. A placa deu pra mim. Porque estourou três. Cara, três capacitores. O cara jogou um servidor. Eu não sei se é servidor ou uma máquina. Mas essa máquina é pra rua, hein, cara? E ela tá inteira, cara. Olha. Ó os cabinhos. Põe um HDzinho aqui. Fonte tá falando. Até com placa de vídeo-vinho, cara. Tem condição um negócio desse, gente? Hã? Olha isso, cara. R$25,00. Tudo bem. Vai me dar um puta de um trabalho. Vou ter que tirar a placa. Mas, cara, isso é o meu trabalho. É o trabalho do ogrão. Né? É que eu tô numa xé ainda. É solda, cara. Eu tô sem solda de baixo daquele ponto de fusão pra me contaminar, pra me tirar mais fácil. Eu tenho um negócio lá que é aquele negócio de dessoldar, mas não funciona, cara. Eu não tenho tanta habilidade. Eu coloco num de solda. Eu não sei se meu ferrinho é muito fraco. Minha estação é muito fraca. Mas eu coloquei 400 graus, cara. Não desce. Não derrete. Então eu vou comprar isso. É por isso que eu não tô fazendo esse vídeo de trocar a troca de capacitor, porque eu tô sem essa soldinha. Mas aqui, cara, cabe mexer ali, cara. Essa aqui é uma maquininha que vale a pena, cara. Olha, tem quatro slots de memória, não é? Tem as duas portas sobrando ali. Tem quatro portas SATA, PC Express, tá vendo? Olha o PC dela aqui, tá vendo? É, cara, inteirinha, cara. A plaquinha não tá ruim, você entendeu? Olha o tamanho desse cooler. Eu juro pra você, quando que eu peguei, eu achei que o cooler era um seu cooler todo, que nem aquele lá. Você vê, aquele lá de sorte, hein? Esse cooler aqui, ó. Olha, eu pensei que ia ser que nem esse cooler aqui, cara. Você tá vendo? Ó, você vê agora. Agora dá pra perceber como é que tá. Agora que tá começando a secar, né? Olha lá. Olha lá o gris aqui. Eu tirei, mas não sai, tá vendo? Aqui fica marcado, tá vendo? Olha lá. Aqui eu vou dar uma limpadinha, tá vendo? Mas você tá vendo? Não é igual, tá vendo? Olha lá, é diferente. Mas é um senhor cooler, hein? Tá vendo? Olha. Fica legal colocar numa... Numa... Num soquet 775. Que outra? Não sei se vocês perceberam. Eu não sei, não. Mas eu acho que ele tá reto. E olha, ele usa a mesma base. Olha lá a base ali, tá vendo? Olha lá o dente. Olha o dente ali, tá vendo? Olha lá. Olha lá o dente. Igual isso aqui que eu tô na mão. Tá vendo o dente ali pra travar? Olha lá. Então eu acho, cara, que o processador tá ao contrário. Nessa placa aqui, nem esse aqui tava. Entendeu? Olha lá. Mas é um baita de um cooler bonito. Dá pra dar improvisado. Não tem hatch pipe. Mas eu dá pra improvisar ali uma fanzinha. Eu não tenho outra aqui. Pode colocar uma fanzinha e testar só a barra. Porque ele é grandão, né? Só que ele não tem hatch pipe. Eu não sei o tamanho. Cara, ele é grande, cara. Olha isso. Olha lá. Ele é grandão, velho. Grande pra caramba. É, dá pra adaptar alguma coisa aí sim na lateralzinha dele aqui, cara. Porque eu tô vendo que ele é fechado na lateral. É que não dá pra ver. Tá vendo aqui em cima? Ele é liso, tá vendo ali por cima. Tá vendo? Ele é vazado aqui. Mas liso lá. Então tem que colocar... Se for colocar, tem que colocar uma fanzinha aqui, tá vendo? Ou em cima, né? É, pode também colocar em cima, né? Bem, ô Grice, mas aí vamos ver. Eu vou tirar a placa e a gente vê o que a gente faz. Se eu não conseguir recuperar a placa, aí a gente desmonta. Mas eu vou tentar recuperar, porque eu achei legal esse projeto aqui, cara. Mas você vê quantos projetos o Grão tem? É muita coisa, cara. É que eu não paro de pegar as coisas pra trazer conteúdo pra vocês. Por isso que eu falo, gente. Apoia o canal. Porque isso aqui tá perto aqui de onde eu tô. Então eu pude ir buscar, entendeu? Agora eu ir pra Libera. Eu moro em Campinas. Se vocês apoiam o canal, cara, e a gente monetizar o canal, cara, eu vou me dedicar muito mais aqui do que o meu transporte pro aplicativo que eu faço. Você entendeu? Mas eu preciso do transporte do aplicativo pra poder pagar minhas contas. Não tem jeito, não é? Como todo mundo paga, você entendeu? Mas é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu tô impressionado. Fonte funcionando, ó. Deixa eu ver. A fonte tá funcionando até agora. Olha como essa fonte é silenciosa. Escuta. Deu pra escutar? Super silenciosa. É uma fonte de qualidade, cara. 300 watts aqui de qualidade. Eu só não sei por que estufou o capaçor. Se a fonte é de qualidade, por que estufou aqui, você entendeu? Não sei. Fadiga do componente? Pode ser também, entendeu? Mas é isso aí, gente. Tá bom? Então, considere apoiar o canal, gente. E comprar as máquinas do grão aí. Dá uma força. Eu sei, ó. Me desculpa aí o galante do cooler. Desse cooler aqui. Que eu falei pro galante 120 reais. Cara, eu não sabia o preço, tá? Mas assim, tem coisa, cara. Se eu vender muito barato, cara. Isso aqui, ó. Eu posso estar aproveitando pra fazer o quê? Um cooler molde. Então, não adianta eu vender um negócio desse aqui pro galante. Ó, galante, eu vou te vender por 60 reais. Entendeu? Sendo que eu posso colocar num computador. Sendo que eu posso fazer um review com ele mais pra frente. Não é verdade? A gente tem que aproveitar as coisas pra dar conteúdo pro canal, você entendeu? Tá bom? Então, é isso aí, gente. Eu vou tentar agora pegar a placa pra gente testar o cooler. Eu vou pegar uma placa que eu tenho aqui. Vou colocar e vou medir a temperatura. Eu vou pegar um... Não vou precisar de coisa muito grande. Vamos ver a temperatura. Vamos medir a temperatura da placa. Vou colocar o hardware monitor e a gente vai ver. E depois a gente desmonta e coloca esse cooler, tá bom? Então, tá. O cooler já tá aqui do lado, tá bom? Já que já entrou essa máquina aqui, cara. Eu fui lá buscar. Eu tava aqui perto, né? E aí, ó. Tá vendo? Peguei essa plaquinha de vídeo, cara. Não sei quanto custa uma placa dessa aqui. Mas, cara, mais de 100 reais custa uma placa dessa aqui. Você concorda comigo? Cara, 100 mais 200 aqui são 300. Eu paguei 25. Tá vendo? O lucro. Só que eu se enganasse e ia falar, ó, grão. Mas você tá lucrando com as coisas. Sim, mas eu tô vendendo. Esse é o X da questão. Então, eu precisaria estar vendendo pra tal canal me sustentando pra eu estar fazendo mais vídeos. Por enquanto, não é o que tá acontecendo. Por isso que eu tô pedindo apoio de vocês. Tá certo? Então, se vocês gostaram do... Desculpa, tá tremendeira, tá? Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, gente. Ó, vamos testar a plaquinha ASO, 7600 Silent. E a fonte já tá testada, tá bom? E aí, a gente vai correr pro próximo vídeo, tá bom? E amanhã é a live, hein, gente? Tá bom? Senão, o vídeo vai ficar muito longo. Um abraço a todos. E obrigado pela audiência. E os 2.380 inscritos, gente. Não pare de crescer na sua comunidade, tá bom? Um abraço a todos e um bom dia. Tchau, tchau.